Estar ferido, te ouvir, se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar um ser numa copa E veio, me deu a visão, não resista, não pare de querer Os sonhos de Deus jamais vão ouvir, não resista, não pare de gritar Não pare de adorar, não pare de gritar, não pare de gritar Os teus sonhos, e a tua visão, em nome de Jesus Recebe a cruz, recebe a luz, recebe a luz, recebe a luz Recebe a luz, recebe a luz, recebe a luz Em nome de Jesus acurado, recebe a luz O céu, o céu te ouça de lá, o céu te convida, o céu te multiplica Jesus está sufocando, o céu te convida, o céu te convida, o céu te convida O céu, o céu te convida, o céu te convida, o céu te convida Se lançar um ser numa copa E ferido, me deu a visão, recebe a luz Se tentar matar os teus sonhos, supor o teu coração Se lançar um ser numa copa E ferida, me deu a visão Não desista, não pare de querer Os sonhos de Deus, jamais vão lutar Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta seus olhos de vez Deus está restaurando seus sonhos Amém Se lançar um ser num éalnq Se lançar um ser num é醒 O céu te convida, receba a luz Quem recebe a luz Com um ser, não se multiplicar assim E temia que a minha alma és um ser E temia que a nossa alma é dor Com um ser, não se multiplicar Com um ser, não se multiplicar assim Aleluia Seja abençoada nessa tarde, meu irmão Seja renovada pelo poder dos céus E que sobre ti, toda a sua vida Toda a sua tenda, sobre a sua casa Dessa unção de sua prematrona Espírito Santo de Deus Porque em Cristo Em Jesus Cristo você é mais do que vencedora E nessa tarde a profetição da sua vida Receba a unção Receba a unção de osagia A unção de conquista Receba a unção da multiplicação Receba a unção Receba a unção A unção de osagia A unção de conquista A unção de multiplicação Receba a unção Receba a unção Receba a unção Jesus, sua irmã Força! 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 Oh, aleluia! Oh, aleluia! Traz as coisas aqui, eu quero ir apoiando Quer alguém consumir aqui no Evangelho? Levanta a mão aqui, deixa eu ver Quer aceitar Jesus, esposa? Quer aceitar Jesus nessa tarde? Com o único e suficiente Salvador da sua vida? Quer aceitar e levanta a mão para o céu? Tem uma alma aceitando Jesus Cadê a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? A segunda pessoa? A segunda pessoa que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Aceitado Jesus? Duas almas aceitadas Jesus Tudo que aconteceu aqui não houve festa Agora sim a festa do céu Fique firme porque Deus tem um projeto grande na tua vida A terceira pessoa que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador Vem aqui a frente em nome de Jesus Vem aqui aceitar Jesus hoje Jesus está te chamando hoje A terceira pessoa aceitando Jesus A obra de Deus quando a cantora vem cantar uma confirmação do que Deus fez na tua vida Viu? A cantora não sabia nada, mas tem orado por ela E Deus confirmou hoje através da cantora o milagre da sua vida Três almas aceitando Jesus A quarta pessoa que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Levante a mão A quarta pessoa que quer reconciliar ao aceitar Jesus Levante a mão para o céu A quarta pessoa Dá uma bíblia para ela Você não podia ler a bíblia Senhor Que agora ela vai poder ler Dá uma bíblia para ela começar a partir de agora Que o meu Jesus disse que ia operar 4 O meu Deus acaba de me dizer aqui Por causa desta igreja Eu viro e eu bato E abro sepultura E esta igreja é você Por causa de você Por causa da tua pessoa Pará, judeia Pastor, ora para esta vida Em nome de Jesus Que está aceitando Jesus Hoje é de vez Olhe por eles Quantos mais precisam de oração Levante os coloques sobre os pés Em nome de Jesus Levante os seus mãos para cá E eles são as pessoas Que estão aceitando Jesus Maravilhoso e eterno Deus Aleluia Graças te dou meu Pai Por tudo que tu fizeste por nós Nesta tarde Oh, aleluia Senhor Beleza, agora que estão Estas três vidas Senhor Fazendo uma decisão Diante da tua presença E diante de todo o povo Que aqui está, oh Pai Meu Deus, neste momento Senhor Perdoa os seus pecados E escreva Senhor Seu nome no livro da vida Senhor Que essas três senhoras Senhor Possam ser um instrumento Na tua mão Senhor Que as suas vidas Senhor A partir de hoje Não seja mais a mesma Mas que elas possam Senhor Com liberdade e ousadia Ser Senhor Pregões da tua palavra Senhor Que o seu nome seja exaltado Através das vidas Senhor De cada uma Deus é isso que nós te pedimos Oh Pai Escreva os seus nomes No livro da vida Assim nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Vai ser uma grande empresária Nesta cidade de Castro Uma grande empresária Que vai ser Cadê o meu nome Pessoal Ele Vamos orar Eterno Deus Maravilhoso Pai Em nome de Jesus O teu filho amado Quero eu apresentar A vida do teu filho A tua espada Senhor O Pai O Senhor tem visto O que ele tem enfrentado E passado Ao decorrer Esses últimos dias As aflições O deserto Vale Que ele tem que atravessar O Senhor Mas o Senhor É o Deus Que surpreenda Com providência Senhor Em nome de Jesus Eu te peço O Pai Entra com providência Na casa Do seu leigo Abre as portas Abre as portas Dos céus Sobre o teu filho E percanda A tua mais rica Benção Em nome de Jesus Eu profetizo O vinagre É em nome Do Senhor Jesus Amém Quantos estão felizes Com Jesus Dessa tarde Dá uma glória Bem forte Para ele Irmão Eu tenho que entender Ali na frente A pessoa A vida do pregador O Luquinha ligou Hoje Ele falou Sabe o que Para mim Papai Desse leitou Um soldado Do Senhor Eu disse É meu filho Eu pensei Que ele tinha Dizia Só estou Do soldado E o Senhor Acabou O meu leite Eu falei Meu Deus Do céu O meu coração Parque O anagre Me abenceu Dos olhos Eu estarei Na manhã Na casa Se Deus O permitir Ajude-me Com o ministério Do meu Deus Esse meio Adquira Um dos DVD Com mensagem Tremenda Nos irmão Compraram Teve um bom Que não conseguiu Nem terminar De assistir a mensagem Já estava pulando Falando em inglês Estranho É uma bênção Deus tem nos abençoado Eu creio que você Nos abençoará Nós estaremos Indo mais Porque nós precisamos Da sua contribuição Para que nós Fiessemos A continuidade Na obra do Senhor Que o Senhor continue Abençoando toda a igreja E eu tenho Essa igreja De Sinop Aleluia Olha Tem vocês Dentro do meu coração Vocês moram Na minha bênção Levarei Saudade Aqui neste lugar Por tudo Que Jesus Tem feito Ao decorrer Que Jesus Obrigado.